Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms e hoje é aquele vídeo gostosinho de um palco comandante, eu tô aqui na conta do meu amigo eu acabei de clicar aqui, vou começar logo a gravar pra vocês não perderem nada ele ficou no top 10, o governador mais poderoso, ele e um outro amigo porque a gente tava precisando pra nossa arca do Nabu, né? então eles lutaram bastante, né? porque o pessoal subiu muita pontuação no kill, eles já tinham treinado bastante no governo do mais poderoso mas eles tiveram que fazer bastante kill pra poder ficar no top 10 e aqui tá 50 esculturinhas do Nabu que a gente vai maximizar e aqui está a prova que meus amigos são todos loucos, né? porque eles não assistem meu canal meus amigos, não assistem meus vídeos e não estão inscritos no canal, só pode verifica se vocês estão inscritos, porque se você estiver inscrito, você não vai me deixar entrar na tua conta e maximizar o horário pra você porque, vocês sabem o que acontece? tá lá o vídeo do William, o que acontece, mas, né? talvez eles queiram que eu me redima, apesar de que não tem erro, né? maximizar comandante não tem erro, gente é só colocar as esculturas, espero eu, né? então vamos aqui mexer ó, essa aqui conta bonita, hein? perdeu o poder, hein? você tava sendo 100 milhões eita, menino então vamos lá brincar com os comandantes dos coleguinhas, né? que a gente realiza nossos sonhos na ponta alheia aqui, 50, vamos evocar aqui lindo, lindo o Nabucco o Nabucco é um comandante excelente pra rali é o que a gente quer na nossa arca quase nenhuma guarnição, a não ser que tenha muitos equipamentos muito bons consegue segurar a questão dele é o swarm, como toda arquearia quando é pega no swarm, assim como a infantaria acaba perdendo um pouco mas ele tem um dano na habilidade ativa muito alto e o dano causado pra cada alvo é reduzido em 15%, né? com todo o comandante porque ele faz um dano em área então ele não só ataca a estrutura mas o swarm em volta dela, muito bom ele tem... o que é isso aqui? defesa de arquearia, velocidade de marcha tem review desse comandante no canal vou deixar aqui na descrição mas vamos lá pro que interessa que é o que? maximizar o comandante ele tá guardando escultura com esse comandante há séculos então aqui tem mais do que o suficiente pra quem não sabe são 690 esculturas pra maximizar um comandante mas as 10 é a invocação então 700 total vou deixar aqui também a tabelinha de quantas esculturas são pra maximizar essa tabelinha você pode encontrar lá no site do canal a qualquer momento que você precisar tá disponível lá no site do canal então vamos lá com as 50 esculturas que ele conseguiu usamos 10 aí pra evocar ele já tinha aí 3 esculturas que provavelmente ele pegou na taberna da Indária vamos aprimorar aqui a primeira habilidade ai meu Deus ai parece que é a minha conta, entendeu? mas não é beleza? vamos maximizar aqui vamos de uma por uma pra não ter erro, entendeu? apesar de maximizar o comandante eu tô traumatizada, gente eu tô traumatizada ah, o escritor da história eu vou deixar ele gastar o dinheirinho dele depois tem uma hora pra comprar eu não vou levar mais do que 15 minutos nesse vídeo se levar mais do que 10 eu já vou me bater, entendeu? que não é pra levar tanto tempo assim pra maximizar um comandante é só usar tudo os tomos do conhecimento dele que é isso ninguém mandou me deixar cuidando da conta, entendeu? a gente gasta tudo que tem mesmo não gostou faz B.O. não faz não, moço faz não aí nível 10 coloca a estrelinha do comandante coloca a estrelinha do comandante comandante opa desenvolvemos 3 estrelas, hein? mas tudo bem a gente vai maximizar o herói esse é o momento que a gente vai desenvolver habilidade por habilidade pra bloquear as habilidades entendeu? vir aqui e bloquear entendeu? quero ir bloquear aqui mas a gente vai maximizar o comandante não tem necessidade disso não esqueçam de salvar, gente eu tô traumatizada traumatizada opa, a primeira vem aqui tarará, tarará tará foi na segunda se você não bloqueia vai aleatório pode ir tanto uma quanto outra vamos lá turu segunda ó, tá indo certinho na segunda, hein? vai mais uma na segunda olha, será que a gente vai fazer 5x5 no aleatório? olha foi? ah, não foi olha, eu pensei que a gente ia conseguir fazer um 5x5 no aleatório né? ah, não vai agora, né? é sempre assim quando falta uma nunca vai na que você quer quer dizer não é a que eu quero, né? porque a gente vai maximizar mas nunca vai já pensou? depois ele fala ah, não queria que maximizasse drama agora já era ninguém mandou me deixar viu? por isso olha o perigo que é você deixar a sua conta na mão dos outros entendeu? por isso que tem senha tem até uma como você colocar duas senhas na sua conta entendeu? que é pra garantir a segurança que ninguém vai lá pegar a sua escultura que você guardou com muito amor e carinho por meses entendeu? ir lá e colocar no comandante entendeu? não comprar você quer o pacote de escritor da história pra você e ir lá pegar os seus tomos do conhecimento que você gastou lá muito apego ficando bárbaro fazendo forte bárbaro entendeu? todo o seu esforço aí vai uma pessoa lá ai, vou produzir conteúdo entra na sua conta entendeu? pega todo o seu tomo do conhecimento e gasta entendeu? como se não fosse nada sem qualquer apreço pela sua história entendeu? pelo seu sacrifício não deixa, gente não façam isso entendeu? não façam isso isso é loucura tenham amor ao seu rico dinheirinho ao seu rico suor rico suor suor é rico, gente? eu não sei o que eu tô falando mas eu só tô aqui sentindo emoção que eu não sentirei na minha própria conta entendeu? e roubando a emoção do coleguinha também, olha ó essas últimas quatro habilidades são as mais caras são 300 esculturas que você gasta só pra evoluir essa última habilidade até aqui foram 390 esculturas você contou aí mas também tá lá na tabelinha só nessa última aqui vão 300 esculturas ó 75 mais 75 150 mais 190 160 quer dizer, né? porque são duas aqui ai Deus do meu coração 80 esculturas aqui 4 e a última, gente Jesus amado eu não entendi a da minha conta mas a emoção é é verdadeiro, entendeu? ele vai sentir essa emoção também, gente fica tranquilo ele já sentiu várias vezes aqui ele queria compartilhar com vocês, entendeu? mas ele tem vergonha de gravar aí ele pediu pra gravar mas maximizou aqui a habilidade agora ele vai causar dano de 1500 no fator inário e ao mesmo tempo vai causar um dano adicional aos alvos atuais em 500 ou seja ele compensa aquele 15% que ele perde ele compensa ai que lindo que lindo lindo e é isso, gente espero que tenham gostado do vídeo tenham se emocionado também mandem um abraço pro Kawais muito obrigada por liberar a conta aí pra gente poder fazer o vídeo e mostrar pra pessoal o Nabuco e eu obviamente vou pedir um x1 com ele pra gente poder testar umas árvores de talentos da hora pra eles o que você acha? vocês acham? vocês gostaram? então deixa o like comenta aqui embaixo quais árvores vocês querem que a gente teste o que mais que vocês querem que a gente teste com esse lindo comandante agora maximizado vejo vocês na próxima um beijo tchau olha só que lindo quanto tempo ele ainda tem pra comprar o pacotinho dele tem que avisar ele aqui ó 7 minutinhos de pacotinho só que ele perdeu dá pra comprar 36 pacotes esse bem tempo não me preocupa com isso não